MESSAGEM DO DIA ZEBOLFM Ah, pulando não presta, pulando não vai. Não vale nada. Ah, aquela pessoa está errada. Não, ele está completamente errado. Quer saber de uma coisa? Aquele lá merecia ir para o inferno. Por que você está estranhando a maneira com a qual eu estou começando hoje a nossa mensagem do dia? Por que você está estranhando a maneira que eu abri a mensagem do dia de hoje? Se todos nós, eu, você, todo mundo, seu colega que está aí do seu lado, todos nós já fomos tentados e muitas vezes já praticamos o julgamento. Todos nós nos achamos ótimos juízes, não é verdade? Todos nós achamos que temos o poder da verdade e atuamos como juízes. É por isso que hoje eu vou te contar a história da Dona Marina. Aí você me pergunta, quem é a Dona Marina? A Dona Marina? A Dona Marina era uma senhora muito, muito, muito cristã que adorava ir à igreja. Como gostava de ir à igreja a Dona Maria. Parecia que vivia para a igreja. Ela vivia firme e convicta dentro dos preceitos da sua denominação religiosa. A Dona Marina era defensora incansável da moral, da família, dos bons costumes. E quando via um crime ocorrendo, ela dizia, esses safados, esses safados deveriam estar em motos. Cadeia é muito pouco para eles. Esse daí, para mim, tem uma passagem só de ida para o inferno. Vira e mexe. Vira e mexe a Dona Marina, não perdoada. Certo dia, ela ficou sabendo que havia chegado uma nova prostituta ao bairro e dizia, canalha, tem que apodrecer na cadeia. Essa salafrária já está no inferno. Ao longo dos anos, sempre, sempre a Dona Marina repetia frases muito semelhantes. Tem que matar esses canalhas todos. Assim dizia a Dona Marina em algum momento em que alguém apresentasse uma conduta com a qual ela não concordava, não considerava de acordo com os mandamentos de Deus. Satanás está aguardando, está aguardando também por você. Todos eles lá embaixo, dizia ela, sobre um casal de vizinho que não havia conseguido pagar o aluguel e acabou sendo despejado. O padre da igreja da Dona Marina chegou a fazer alertas algumas vezes para o seu comportamento. Ele dizia, Dona Marina, a senhora não deve ficar desejando mal para as pessoas. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Esses sentimentos podem te fazer mal, Dona Marina. A Dona Marina então rebrucava, padre, padre. E o senhor acha, correto, a população de bem ficar na mão desses vagabundos, os bandidos, essas pessoas que não prestam, padre? Tem que matar mesmo. Eles vão direto para o inferno. É um serviço que prestamos às pessoas decentes e ordeiras que acreditam em Deus, dizia a religiosa e cada vez mais convicta. Frequentemente, a Dona Marina chamava todos de monstros, canalhas, safados e repetia quase sempre a mesma frase. Esse aí, esse aí vai para o inferno. Bom, certo dia. Certo dia, a Dona Marina estava atravessando a rua e não percebeu uma moto passando em alta velocidade. Foi atropelada e a força do impacto jogou ela longe. Não teve jeito. A Dona Marina faleceu ali, ali no local. Nem deu tempo de chegar no hospital. Dona Marina então se viu fora do corpo em espírito. observou que alguma força puxava para baixo. Olhou à sua volta e viu um vale sombrio com nuvens negras e pessoas presas ao chão gritando que pareciam viver um grande sofrimento e desespero. Em um dado momento, observou um ponto de luz vindo em sua direção. Esse ponto de luz era, na verdade, um anjo que veio falar com ela. Dona Marina logo disse, meu querido anjo, gostaria de saber que lugar é esse aqui? O anjo respondeu que ela se encontrava numa das zonas de muita negatividade do plano espiritual. Essa zona tinha muitos nomes, mas os cristãos, assim como ela, chamavam aquele lugar de inferno. Dona Marina então começou a passar mal. Como cristã convicta que sempre foi, jamais se imaginou. Jamais imaginou que o seu destino seria o inferno. Mas o que eu estou fazendo aqui? Perguntava Dona Marina ao anjo. E o anjo respondeu. É simples. De tanto você, Marina, desejar o mal para pessoas que cometeram erros na sua vida, você acabou ficando com esse mal dentro de si mesma. E por isso, você veio para essa zona tenebrosa do plano espiritual. Você mandou tantas pessoas, Marina, tantas pessoas para o inferno, que acabou por ser atraída por ele. E o anjo continuou. O ódio que você tinha dessas pessoas e todos os seus julgamentos, todos os julgamentos que você proferiu, fizeram com que você sintonizasse com as zonas obscuras do pós-morte. Ninguém tem direito de julgar. Somente Deus sabe todas as coisas. O seu ódio, Marina, continuou o anjo. O seu ódio te trouxe para cá. Trouxe você, Marina, exatamente para o local onde você desejava que as pessoas viessem e estivessem. Você agora ouvindo a nossa mensagem do dia e do outro lado do rádio, quantos de nós com palavrões desnecessários, palavras pesadas também desnecessárias, incorporamos ao nosso vocabulário do dia a dia essa negatividade? Palavras, meu amigo, minha amiga, palavras têm o poder. Evite as palavras e ações negativas. Não seja como a Dona Marina. Não julgue para não ser julgado. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Ah, e eu fiquei tão comovido com a história da Dona Marina que me esqueci de te dar um bom dia lá atrás no começo da nossa mensagem do dia de hoje, não é mesmo? Então, nós da mensagem do dia desejamos a você e toda a sua família um dia positivo, cheio de conquistas e realizações. Se elas não vierem ainda no dia de hoje, acalme seu coração e deixe que tudo aconteça no tempo certo. O tempo de Deus. E lembre-se, em algum lugar existe alguém dono do maior amor do mundo olhando por ti. Este alguém você pode chamar de pai. Pense nisso. Inscreva-se. Obrigado.